show galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da RB Suíno meus amigos olha só a qualidade aí 14 dias de nascidos 12 viu coisa linda 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 de verdade aqui é Pietran P.O. do nosso amigo Flávio Herculano a cidade de Itapajé será pedindo a cada um de vocês que não tá inscrito no canal da RB Suíno se inscreva aí para mais dicas de manejo sensacional galerinha olha só o padrão olha aí olha coisa linda viu aqui nós vimos acompanhamos nascer acompanhando aqui o desenvolvimento deles aqui do nosso amigo Flávio Herculano o homem só tem genética de qualidade meus amigos olha aí que coisa linda show 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 de verdade e aí meu chefe sentindo aí muita alegria prazer satisfação de acompanhar os leitõezinhos amamentando né é certeza caramba é o privilégio desse para poucos né porque é a qualidade de animais dessa genética é o bem estar animal é muito importante né hoje hoje os animais desses com 14 dias de vida antes é para a gente conseguir um um animal desse tamanho a gente tem no mínimo uns 40 dias de vida hoje com 14 dias tá aí a qualidade de desenvolvimento dos animais né com certeza meus amigos ele falou tudo o bem estar animal é aqui é em primeiro lugar olha só como é que a matriz ficou bem adaptada leitõezinho aí se amamentando aqui do lado ó já tem já uma raçãozinha uma raçãozinha pré-inicial que esse comedourozinho aí tu é adquiriu já fez aí já para ele poder já começar a comer antes de você desmamar ela eles aqui com um pouco dia de vida já começa a comer ração aí quando a gente aparta eles eles já estão acostumados na ração não tem dificuldade né na mudança do leite para ração perfeito perfeito aí meus amigos olha só a qualidade olha o padrão no futuro reprodutor desse aqui meus amigos a deus querer primeiramente deus abençoando é sucesso garantido meus amigos eles mamam dorme mama dorme e do lado aqui ainda tem um comedourozinho aí que ele se alimenta de ração toda hora galerinha aqui uma matrizinha muito boa olha o aparelho mamário dessa matriz meus amigos aqui é top de verdade aqui também a matriz também o suplemento de rios aí também né com certeza principalmente nessa fase de eles novos é que é mais importante né cada fase tem um sim diferente então a gente seguir na tabela com certeza você vai ter bastante sucesso na sua criação show show eu tava falando essa outra vez que eu fui lá na rebanha e o guilherme tava falando da importância né do criador né usar o suplemento de rios mas também de todas as fases né porque às vezes a pessoa pula as fases no teu caso aqui tu já tá usando ele nem a parte tu já tá usando a pré-inicial isso faz com que o desenvolvimento dele ajude e tá essas maravilhas assim ó bem desenvolvido já com o suplemento já ele de novo já comendo né com certeza porque o suplemento é uma coisa muito importante antigamente eu não usava o suplemento porque achava uma bobagem depois eu fui ver que o suplemento é que faz a diferença na vida do animal no desenvolvimento então se você for criar e não der o suplemento necessário adequado você não vai ter sucesso porque porque no suplemento é que ele traz vitaminas é onde faz a diferença para o animal crescer mais rápido show aí meus amigos o conselho do nosso amigo Fábio Herculano criador de suína bastante tempo quando eu iniciei meus amigos meus primeiros animais eu peguei aqui com ele então é ouvir isso aí dele é muito bom muito prazeroso porque a gente também cria tá iniciando a gente vê que a gente tá indo no caminho certo né então se você é tá começando na criação de suíno faça coisa correta adquira matrizes boas reprodutor bom suplemento bom pra você ter sucesso né e valeu meu amigo obrigado aí mais uma vez aí pela participação aqui no canal da RB suíno viu valeu galerinha segue nós aí para mais dicas de manejo sensacional aqui falamos o nosso amigo Flaverculano cidade de Itapajé Ceará olha só o padrão desses futuros reprodutores futuras matrizes gaiola maternidade sensacional agradecemos aqui o suplemento de rios empresa rebanho granja iguaçu instagram agro familiar do brasil agradecer também da alucina silva e agradecer também o canal HD suíno dos nossos amigos dentes e água aí lá de rio em breve vai estar visitando eles ou eles visitam nós na fazenda macapá galerinha ponha sempre coloca sempre Deus em primeiro lugar na tua vida que Deus vai te colocar acima de qualquer problema forte abraço até o próximo vídeo aí de qualquer lugar aonde os amigos chamam a gente para gravar é show